Olá pessoal, tudo bem meus queridos? Aqui é a Leda Zane, sejam todos bem-vindos. Eu estou com a mão só, hoje não vou poder aparecer para vocês, mas Deus abençoe cada um. Hoje nós vamos fazer um macarrão saboroso. É, uma delícia. Aqui eu vou usar, ó, 250 gramas de macarrão, macarrão da preferência de vocês, 250 gramas de bacon, peito de frango cozido e desfiado, uma colher de requeijão cremoso, cebolinha, cebola a gosto, salsinha e cebolinha e queijo a gosto. Aí aqui na canela, eu vou colocar a nossa massa para cozinhar. Vou deixá-la aqui cozinhar. A água já está fervendo com sal e um fio de azeite. E nessa panela aqui, eu vou colocar o bacon, para ele fritar, tá meu querido? Vamos deixar de fritar, que está bem fritinho, para a gente poder fazer o nosso macarrão saboroso, que fica delicioso, maravilhoso. Pessoal, aí o nosso bacon, ó, já ficou fritinho, ó. Vou acrescentar aqui a cebola. Vou acrescentar aqui a cebola. E o peito de frango, tá, ó. A massa está quase boa, ó. Aí vou escorrer ela e aqui vou deixar um pouquinho, para poder pegar esse sabor de beijo. Pessoal, aí o nosso molho está prontinho, ó. Para a gente montar o nosso macarrão saboroso. Aí, agora, eu vou colocar aqui, ó, no fundo da assadeira, esse queijinho aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, um pouco do molho, ó. Um pouco desse molho, ó, assim mesmo. Fica muito delícia esse macarrão, tá, gente? Podem fazer, que é garantido. Agora, vou colocar aqui, ó, a massa. Olha, que espetáculo. Ó. Coloquei a massa. Aqui no retratário. Vou colocar mais molho. Peito de frango, peito. Ó, mais molho. Olha que delícia que fica essa massa. Muito saborosa. E é um almoço completo, tá, gente? De tão gostoso que fica. Olha. Muito saborosa. Ó. Coloquei todo o molho aqui, por cima da nossa massa. Vou colocar a moçarela. Vou fechar com a moçarela. E nós vamos levar essa delícia de massa pro forno. O forno está aquecido a 200 graus. Pra ele poder derreter esse queijo. E ficar delicioso pra ser servido. Vou levar ao forno 200 graus, tá, meus amores? Muito tempo não, tá? Porque é só pra derreter mesmo o queijinho. Então, não vai precisar de muito tempo, não. Como eu estou com a mão só, vocês não reparam se der umas falhinhas não, tá, meus amores? Ó. Forrei todinho com queijo. Aí, assim mesmo. Ó. Todo forradinho. Agora, nós vamos levar ao forno 200 graus. O tempo, eu vejo, tá no final pra vocês, tá, meus queridos? Pessoal, aí aqui ficou pronto o nosso espaguete delicioso. Entre forno e grill, deu 30 minutos, tá? Ó. Eu não posso provar que eu estou com a mão só. Mas olha só que delícia, ó. Olha. Que fica. Ó. Passam que vocês vão amar. Fica muito saboroso. Espaguete saboroso, nós. Esse foi mais um vídeo que eu fiz pra vocês com muito amor e carinho. E dedicação. Obrigada a todos vocês que estão se inscrevendo no canal, que já estão comigo há muito, desde o comecinho. Obrigada mesmo de coração. Deus abençoe a cada um de vocês. Não se esqueça de deixar o joinha e ativar o sininho. E os que não for inscrito ainda, se inscrevam. Vamos fazer parte dessa família maravilhosa. Um beijo no coração de cada um de vocês. E tchau! 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 Tchau!